Se procuras um controlador DJ Only One que funciona os 4 canais Standalone, então este Pioneer Ops Squad é a solução que tu procuras. E no vídeo de hoje vamos fazer unboxing, que é para ver o que vem na caixa quando tu adquirires este controlador e também vamos te falar tudo aquilo que tu precisas saber sobre Pioneer DJ Ops Squad. O verdadeiro Standalone de 4 canais. E se esse assunto te interessou, então assiste esse vídeo que até ao final eu tenho certeza que não vais te arrepender. Olá, para quem não me conhece eu sou Edmilson Sousa e seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal de Egitana. E desde já já te convido a subscrever o canal e ativar o sino que é para não perderes mais nenhum conteúdo que vamos trazer aqui. Principalmente para te ajudar a ti. E também não te esqueças de passar pelo nosso site em egitana.pt que é por lá onde tu vais encontrar este produto aqui e muito mais a melhor preço do mercado. E agora sem muitos mais enrolações, vamos diretamente para o assunto do vídeo de hoje a começar pelo unboxing. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Pioneer DJ Ops Squad Only One DJ System. Bem, já deu para perceber que vem uma caixa dentro da outra, ou seja, o equipamento vem muito bem protegido. E também já aqui pela caixa temos Ops Squad e o designer do equipamento. Aqui nós temos cabo de energia que vem acompanhado. Aqui manual de instruções. Se eu não me engano acho que é a primeira vez que eu vou tocar numa Ops Squad. É, vou-me divertir um pouco hoje. Minha Nossa Senhora! Só tenho uma coisa para falar. Que obra de arte! É assim malta, tenho que vos convencer aqui uma coisa. Logo que eu coloquei os olhos neste controlador aqui, a única coisa que me apeteceu fazer foi testá-lo. Sim, já brinquei com ele aqui um bocadinho e vou já te avisar, curti demais. É incrível este controlador. Olha para este acabamento. É todo preto fosco e temos aqui uma combinação também de cor dourado, como por exemplo aqui nesses nobes. E também a luz que temos à volta dos jogos. E também, como é óbvio, desde já essas luzes aqui são personalizáveis. Vocês podem trocar e deixar como vocês quiserem. Mas na minha opinião, assim como veio de fábrica, está espetacular. A única coisa que eu mudaria, se calhar seria o Deck 4 e o Deck 3. Poderia simplesmente mudar a cor aqui. No Shortcut, vem aqui Deck 4, posso mudar por exemplo para azul. E Deck 3 também vou deixar no azul. Bem, acho que assim... Uau! Combinação incrível! Em termos de designer posso dizer que é incrível. Aqui a construção dele, aqui na parte de cima, é de metal, ok? E é um preto fosco que eu achei bonito, ficou bonito. Temos aqui um controlador com praticamente tudo, mas de uma forma muito clean. Algumas das funções que vocês não têm aqui nos botões físicos, tens no ecrã. Como vocês podem ver, este ecrã aqui é gigante. É muito fácil de fazer o que quer que seja com este ecrã todo. E também, como é óbvio, cada Deck vocês conseguem ver que temos um ecrã dedicado também. Em termos de tamanho, para quem nunca viu pessoalmente, vocês vão ficar... Nossa! É grande! E é brutal! Já agora vou te dizer, ele pesa aproximadamente 3kg. É ligeiramente mais leve do que XDJXZ, que é o que eu tenho. Mas pronto, também em relação às entradas e saídas que nós temos aqui, posso te dizer que ele é completo. Podemos simplesmente começar aqui deste lado, onde nós temos uma porta, porta USB 3, porta USB-C para ligar ao computador, o conector link. De seguida, temos saída Master em RCA e também saída Master em XLR. Logo ao lado, temos saída de zona também em XLR. Seguida, saída balanceado em Jack para munição. Depois, temos duas entradas para o canal 4 e o canal 3 em line ou fono. Entrada combo balancear Jack XLR para microfone 1. O botão Power para ligar e desligar o controlador. E entrada de energia. E depois, aqui do outro lado, nós temos entrada combo Jack XLR para microfone 2. Temos o botão para ligar o Talk Cover. Temos o volume do microfone 2. Equalização de 3 bandas para microfone 2. E mais para o centro, nós temos duas saídas. Um em Jack e outro em mini Jack para ao escutador ou fones de ouvido. E agora aqui vamos fazer um resumão que é para vermos o que é que nós temos aqui presente. Começando aqui deste lado, nós temos o volume para saída de zona. O volume para munição. Track e Search para frente e para trás. Botão do deck 1 e aqui também para o deck 3. Logo abaixo do ecrã temos aqui 8 Hot EQ. Que eu posso dizer que é igualzinho ao que nós temos presente também no CDJ3000. Temos o botão de Quantize. O Shift que é para ativar as funções secundárias, por exemplo. Aqui nós temos o botão giratório de loop. Podemos ativar, aumentar ou diminuir o loop. Aqui o clássico botão de loop também in e out. Beat Jump. Sleep Reverse. Kill Play. E um jog bem grande com tamanho semelhante a da CDJ3000. O knob do Vinyl Speed. O botão para ativar ou desativar o modo vinil. O Beat Sync. Master. Key Sync. O knob para ajustar o peso do jog. Deixar mais pesado ou mais leve. Aqui o botão de tempo para alternar a % do fader do tempo. Logo abaixo Master Tempo. O botão de reset do tempo. E aqui um fader do tempo bem grande e é bem sensível. Gosto. A mesma coisa que o deck 1 também temos aqui no rack 2. E aqui na parte de cima a diferença é que nós temos duas portas USB. Que é para ligar uma pendrive, por exemplo. Bem, aqui no ecrã nós temos aqui o browser. Que vamos para a parte de navegação e pesquisar as músicas. Temos aqui o Tag List. E também uma coisa muito interessante aqui o botão de playlist. Que já nos leva diretamente para a área de playlist. Este botão aqui achei muito importante. Uma sacada bem interessante por parte da Alphateta ou Pioneer DJ. O botão Back que vocês já conhecem. E aqui o Tag Track. E logo aqui abaixo nós temos este botão geratório. Com a função também de seta para cima e para baixo e para os lados também. É muito interessante. Bem, logo aqui abaixo nós temos o botão de lua. Tanto para o canal 1 e o canal 2. E também quando tivermos o canal 3 e o 4 ativado. Podemos carregar também aqui no canal 3 e o 4. E depois aqui deste lado nós temos também um botão dedicado para waveform. Só apertamos e viemos diretamente para aqui. E temos o BitFX também. Depois daqui a pouco já vamos brincar um bocadinho. Que é bem interessante. E como vocês podem ver já carreguei também alguns efeitos aqui para o Bank. Dos efeitos que eu mais utilizo assim digamos. O Shortcut que vocês já conhecem. E também se fizermos aqui um long press vamos entrar aqui nas definições. Utility. E logo aqui abaixo nós temos uma função bem interessante também. Que já vamos falar dele mais daqui a pouco. Que é o Smooth Echo. Bem, aqui na parte do Mixer vocês já estão habituados. Fader de volume para os 4 canais. Crossfader. Aqui o botão de volume para o escutador. O Mix também para o escutador. O parâmetro dos SoundColor FX. Onde nós podemos ativar nesses nubes aqui. Aqui o botão de pré escuta para cada canal. Baixa, média e alta frequência. E o ganho para cada canal. Aqui nós temos o volume para o microfone 1. E aqui a equalização de 3 bandas, alta, média e baixa frequência. Para o microfone 1. E também temos aqui o Talkover para o microfone 1. E aqui ao lado nós temos o Volume Master. Vamos voltar aqui o informe. O nome do Beat Select. Onde nós podemos escolher aqui os efeitos que nós queremos utilizar. Como vocês podem ver aqui. O Tape Tempo. Aqui o botão para aumentar ou diminuir o Beat FX. O botão do Time. O Level de Volume para o efeito. E também temos o botão On e Off para o efeito. Bem, querendo ou não acabei por falar praticamente de tudo. Uma das principais características deste Opp Squad é o seu designer futurista. O Opp Squad foi nomeado vencedor no EF Design Award 2024. Red Dot Designer Award 2024. E no Chicago Good Awards 2023. Até agora ele é o único controlador DJ Only One. Que disponibiliza uma reprodução independente de 4 canais para atuação de DJs versáteis. Ou seja, pode-se reproduzir 4 faixas em 4 decks diferentes ao mesmo tempo. Sem necessidade de qualquer outro equipamento ou computador. Pioneer DJ Opp Squad também te oferece suporte a várias fontes multimídia. Para combinar diferentes estilos de reprodução. Quer seja através de pendrive. Através de disco SSD. Através do PC. Através do Wi-Fi. Ou até mesmo através de Bluetooth. Ou seja, tens aqui mais uma forma de agradar os teus fãs. Por exemplo, imagina estás a tocar. Depois chega lá uma pessoa e te pede uma música. E tu não tens aquela música na pen. Podes simplesmente escolher um dos decks e botar na configuração Bluetooth. E com o Bluetooth ligado ao telemóvel. Botar o play na música. E tocas aquela música. Incrível, não é? Outra coisa também que não me passa despercebido. É que temos aqui. Um excelente ecrator de screen de 10.1 polegadas. Cheio de novas funcionalidades. 10 de visualização das informações da faixa. Consegues também pesquisar rapidamente por uma música sem muitos esforços. Como por exemplo, pesquisei por essa música African Train. E assim posso simplesmente carregá-lo logo para o deck que eu quero. Também através do touch consegues mudar o key da música e não para por aí. Consegues fazer muitas coisas aqui no ecrã. Que provavelmente daria um vídeo inteiro só a falar do que é que tu podes fazer aqui no ecrã. Em poucas palavras, esse ecrã é fantástico. E também outra coisa. Consegues até brincar com efeitos aqui no touch. Que é algo bem incrível e também já vamos testar. Outra das funcionalidades também que é muito importante. É conseguires ter a pré-escuta da música sem antes de o carregar para o deck, por exemplo. Como por exemplo, vou aqui escolher a música que eu quero. Eu posso simplesmente vir aqui e tocar sobre a waveform da música que ele já começa logo a tocar. Sem antes de eu o carregar. Se eu puxar mais para a frente também, eu consigo ter a pré-escuta de qualquer parte da música com apenas o toque no ecrã. E também como é óbvio, logo ao lado nós temos aqui este novo seletor rotativo inteligente que te oferece uma experiência semelhante a de um joystick que vai te ajudar bastante na tua navegação entre as músicas, por exemplo. Ele é um botão rotativo. Também é clicável. E como é óbvio, podes imporá-lo para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Em cada deck também temos a ecrã de alta resolução onde podes ver todas as informações essenciais para uma boa mixagem. Como por exemplo desde o tempo da música, como o BPM, o Key da música, também como o Beat Loop e o Beat Jump e muito mais. Outra das inovações também que nós temos aqui presente é o Smooth Echo. Podemos dizer basicamente que é um efeito de echo inteligente. Vou só vos dar aqui um exemplo na prática assim muito rápido. Como é que ele funciona? Aqui aumentas o level do efeito e aqui ativas o efeito. E também se fizeres aqui o Long Press, vais entrar aqui nas definições. Aqui no Select Trigger nós podemos escolher qual dessas funções é que nós queremos aplicar o Smooth Echo. Ou seja, vai aplicar o efeito echo da forma inteligente. Como por exemplo nós temos aqui o Channel Fader ativado, por exemplo. Já agora vou ativar também aqui o Pause. E o interessante é quando selecionas aqui já aparece nesse pequeno layout aqui, digamos, do controlador. Aqui o Pause já representa aqui, que é o Play, não é? O Channel Fader, que são esses faders aqui, como vocês podem ver. E nós temos os Hot e Cues, que são esses aqui em cima. E também o Cross Fader, que é este aqui em baixo. Também se eu quiser eu posso aplicar aqui no Cue, ok? Bem, agora vamos lá ver como é que isso funciona. Já está aqui ativado, posso aumentar aqui. Vou dar um play na música. Eu posso simplesmente baixar a música que ele aplica o echo sozinho. Nem foi preciso ativar aqui, ok? E também sabemos que ativamos aqui o Pause. A música está a tocar, eu posso simplesmente parar a música. Ele aplica o efeito echo também sozinho. Também a mesma coisa acontece no Cue que eu acabei de ativar. E também, como é óbvio, aqui vocês conseguem alterar os parâmetros do Smooth Echo. Outra funcionalidade também que eu achei fantástico aqui no Apps Squad é o Smart Queue. O que é que o Smart Queue faz? Basicamente, por exemplo, quando apertas o Queue, já sabes para que é que o Queue funciona, certo? Agora, por exemplo, eu quero mudar o Queue para a primeira batida, onde tenho aqui o Hot Queue A. Se eu apertar aqui o Hot Queue A e eu queira marcar o Queue aqui, eu tenho que segurar para poder marcar, certo? Que é como funciona normalmente. Por norma, essa função Smart Queue não costuma vir ativo, então para ativar é só vir aqui ao Utility, aqui no Deck, e rodar até ao Override Correct Queue with Hot Queue. E aqui podemos ativar. Agora, olha que interessante, se eu apertar aqui o Hot Queue aqui, o Queue já vai automaticamente para este Hot Queue. E também a mesma cor que nós temos no Hot Queue, já aparece aqui no nosso Queue. Assim, dessa forma, conseguimos saber onde é que o nosso Queue está marcado. Por exemplo, se eu vou olhar aqui para C, mudo aqui para verde. E assim, é muito fácil. Essa aqui é uma função que eu achei bem interessante. É pena que eu não tenho no meu. Pioneer DJ Ops Quadro inclui um conversor digital analógico de 32-bit de alta qualidade da ESS Technology. Isso significa que nós temos aqui uma excelente qualidade de som. Ele é capaz de produzir um som de alta qualidade que é confortável de ouvir em qualquer tipo de cenário e por longas horas. Bem, agora vamos lá ver algumas das funcionalidades dele aqui na prática. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, uma coisa nós temos que concordar. Este Opsquad é o melhor controlador DJ stand-alone já feito até hoje. Se tu gostas desse designer futurista, então estás à espera de quê? Compra já o teu controlador. O link vai ficar aqui abaixo na descrição. Basta visitar o nosso site em egitana.pt que é por lá onde tu vais encontrar este e muito mais a melhor preço do mercado. Só uma coisa, é melhor aproveitares agora que este controlador aqui está a um ótimo preço. Não percas tempo, porque se deixares para depois podes estar aprendendo. Bem, já agora também já te convido a subscrever o canal e ativar o sino que é para não perderes mais nenhum conteúdo que vamos trazer aqui, principalmente para te ajudar a ti. Se de alguma forma este vídeo te ajudou, não te esqueça de deixar o like aqui abaixo e também se tiveres alguma dúvida, não hesite, comenta aqui abaixo. Estamos aqui pronto para te ajudar. Por hoje é tudo. Eu sou o Edmilson Souza, espero mesmo que esteja tudo bem contigo aí desse lado. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.